É Natal, é Natal, é Natal, cheio de paz e luz É Natal, é Natal, já nasce o Jesus É Natal, é Natal, é Natal, cheio de paz e luz É Natal, é Natal, já nasce o Jesus Nesta quadra especial Onde o mundo transborda amor Nesta noite de Natal Acabei com a guerra e dor É Natal, é Natal Cheio de paz e luz É Natal, é Natal Já nasceu Jesus É Natal, é Natal Cheio de paz e luz É Natal, é Natal Já nasceu Jesus E as famílias neste dia Tenham amor, paz e alegria E as crianças deste mundo Sinta o amor mais profundo É Natal, é Natal Cheio de paz e luz É Natal, é Natal Já nasceu Jesus É Natal, é Natal É Natal, é Natal Cheio de paz e luz É Natal, é Natal Já nasceu Jesus É Natal É Natal, é Natal É Natal É Natal É Natal É Natal